Hoje eu vou fazer alguns desafios que vocês me mandaram lá na comunidade do canal. Eu vou fazer esse desafio que vocês me pediram, então vambora. As duas da manhã, coloca o welcome to the mato bem alto. Mano, uns bagulho que me pedem pra fazer, velho. Não, engraçado, né, que meu irmão tava dormindo e eu fui lá e comecei a gravar com flash. Meu Deus do céu, eu fui com flash. Nessa hora eu tive que tirar o som por causa dos direitos autorais, então eu vou cantar aqui pra vocês. E daí foi de novo, eu coloquei na orelha dele pra ver se ele acordava. E o cara não acordou, misericórdia. Olha minha cara indignada, porque o cara não acordava, velho. E pra que tá se perguntando se era duas da manhã? Não, não era, velho. O cara dormiu plenas meio-dia, eu tive que gravar. Dá um mortal duplo carpado do telhado ou piscina com seu cachorro. Pum! Tchou! Tchou, tchou, tchou. Tchá! Tchê! Tchou, tchou, tchou. Tchá, tchou. Mais um, tchou, tchic, 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 tchic. Aí, ó, nada é impossível, tá ligado? Cara, tem um formigueiro aqui em casa? Mas, velho, eu não sei se vai dar certo porque o formigueiro, velho, parece que tem nenhuma formiga, mas eu vou pôr. Pra quem não tá entendendo, o que aconteceu é que me desafiaram a colocar a mão no formigueiro por dois minutos. Só que, velho, eu não sou tonto, né, mano? Olha esse formigueiro. Vê, eu não vou pôr, não. Não, vai cagar, eu não vou pôr, ela vai cagar. Olha isso, tem muito, não. Duvido tu tirar a toca do seu irmão. Não, beleza, é hoje que eu tiro a toca dele. Tá, tá, tá. Vem! Vem, que você toca! Vem, quando eu finalmente consegui arrancar a toca amarela dele, olha o que ele me faz. Mano, por baixo de todas aquelas tocas ele já tinha o chapeuzinho do Luigi, velho. Então é isso, galera, eu vou fazer mais vídeos como esse, então, ó. Se inscreve no canal, deixa o like, escreve lá na comunidade do canal alguns desafios que eu posso fazer que você pode estar aparecendo no próximo vídeo. E aí Obrigado.